Olá, no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Considere a superfície esférica S e o plano π. Mostre que a intersecção de S e π é uma circunferência. A seguir, determine o centro C1 e o raio R1 desta circunferência. O exercício pede para mostrarmos que a intersecção entre uma superfície esférica S e o plano π nos dá uma circunferência, isto é, quando o ponto está no plano e está ao mesmo tempo nesta superfície esférica, nos determina uma circunferência. Bom, vamos pensar. Temos que analisar a distância entre o centro da esfera e este plano. Se a distância entre o centro da esfera e o plano for menor do que o raio da esfera, menor do que o raio da esfera, podemos dizer que a intersecção entre a superfície esférica e o plano nos dá uma circunferência. Bom, então vamos lá. Vamos olhar para a nossa superfície esférica. Podemos dizer que o centro desta superfície esférica é menos 3, menos 1 e 1. O raio desta superfície esférica é raiz de 10. Então o que vamos fazer? Vamos calcular a distância, vou chamar esta distância de Rho, a distância entre o centro e o plano. Bom, como é que calculamos distância de ponto a plano? Obtemos assim, menos 3, menos 2 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, menos 4, sobre a norma do vetor normal do plano. Observando aqui, temos que o vetor normal deste plano, o vetor normal deste plano é 1, menos 2 e 2. Ok? Então vamos lá. 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aqui, raiz de 9, 3, aqui temos menos 3, mais 2, mais 2, menos 4. Ok? Isso nos dá um óbito de menos 3 sobre 3, isso é igual a 1. O que nós temos que comparar esta distância? Com o raio da esfera que é a raiz de 10. Então podemos observar que isso é menor do que a raiz quadrada de 10. Portanto, temos que a intersecção entre a superfície esférica e o plano nos dá uma circunferência. Bom, acabamos de mostrar então que a intersecção daquela superfície esférica com o plano obtemos uma circunferência. Isto é, estamos olhando para cá e enxergando agora a condição para o ponto pertencer a esta circunferência, gerada pela intersecção do plano e da superfície esférica. Na continuidade, o exercício nos pede o seguinte. Bom, já que temos uma circunferência, como determinar o raio desta circunferência e o centro desta circunferência? Bom, vamos pensar primeiro no raio. Como obter o raio desta circunferência? Observe aqui. Se olharmos o que acabamos de fazer, esta distância é exatamente o nosso ponto. Essa distância é exatamente a distância entre o centro e o plano. Então, este valor nós temos. Este nós queremos e este nada mais é do que o raio da nossa esfera. Então, vamos aqui. Vamos olhar para cá. O nosso objetivo aqui é determinar o R1, o raio da circunferência. Então, o que nós temos lá? Temos aqui o ponto C1, aqui o ponto C, aqui o raio que queremos, o R1, e este é o raio da esfera. Então, nós vamos olhar para cá e vamos fazer, usar um triângulo retângulo para determinar o quê? Um dos catetos. Então, sabemos que o raio da nossa esfera é raio de 10. Sabemos que esta distância que acabamos de calcular é 1 e este é o nosso problema. Então, temos que R², quer dizer, o raio da esfera ao quadrado é hipotenusa. R1 ao quadrado mais a distância entre C1 e C, que é exatamente a distância entre o centro da esfera e o plano, que já o que tivemos ali anteriormente. Então, temos aqui que 10 é igual a R1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Raio de 10 ao quadrado, 10. Daqui nós tiramos que R1 ao quadrado é igual a 9. Daqui nós tiramos que o R1 é 3, ok? Assim, sabemos que o centro, que o raio desta circunferência é 3. Agora vamos obter o centro da circunferência. Vamos agora pensar em como obter o centro desta circunferência. Vamos pensar assim. Temos aqui o plano, onde a nossa circunferência está inserida. Temos aqui o centro C1 que queremos determinar. Agora o que sabemos? Sabemos o seguinte, se alinharmos o centro C1 com o centro da esfera, Temos uma reta perpendicular ao plano π, ok? Então, esse vai ser o nosso raciocínio. Vamos enxergar este ponto C1 como sendo a intersecção desta reta com o plano onde a circunferência está contida. Então, vamos lá. P intersecção π. Lembrando que quem é esta reta π? É uma reta perpendicular ao plano e uma reta passando pelo ponto C, que é o centro da esfera. Vamos determinar aqui e assim a equação desta nossa reta. Um ponto desta reta é o ponto C, o centro da nossa esfera, que é menos 3, menos 1 e 1. A reta é perpendicular ao plano. Então, o vetor normal do plano e o vetor diretor da nossa reta são vetores paralelos. Então, o vetor do plano é 1, então mais λ, menos 2 λ, mais 2 λ. Ok? E o que vamos fazer agora? Vamos determinar a intersecção da reta π com o plano π. Para determinar a intersecção entre a reta π e o plano, vamos pegar um ponto genérico da reta π, substituir no plano e determinar o valor de λ para esta intersecção. Então, vamos escrever, menos 3, mais λ, menos 2 vezes, menos 1, menos 2 λ. Estamos enxergando? Olha, x, y e z. x, x, y, agora o z, mais, mais 2 vezes, 1 mais 2 λ, está vendo aqui, olha, o z aqui, olha, o z aqui, menos 4 igual a 0. Resolvendo esta equação, obtemos o valor de λ igual a 1 terço. Ok? Bom, qual é o centro? É o valor, é o ponto, onde substituímos λ aqui igual a 1 terço, obtemos este centro. Desta forma, temos c1 igual a menos 8 terços, menos 5 terços e 5 terços. Concluindo assim, o exercício. Concluindo assim, temos o quê? Que o centro da circunferência dada pela intersecção de dois planos, um plano de uma superfície esférica, é menos 8 terços, menos 5 terços e 5 terços, e o raio igual a 3. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.